Música Imperatriz é o pão dinense Isso é comunidade As lutas vão agonhecer Canta Imperatriz, segura! Mandela, Mandela Do ritual de limpeza de Saber Imperatriz eu vou com ela Eu sou madida, sou a mãe da igualdade Mandela, Mandela Do ritual de limpeza de Saber Imperatriz Saber Imperatriz eu vou com ela Eu sou madida, sou a voz da igualdade Foi um grito que for Foi um grito que for A xerigenda, a luz dentro de você Acenda, cada é o maior que o amor Entenda, a voz no vento vem pra nos contar E na maior brinca nasceu a vida Pura magia, palma abençoado Tanta riqueza, não criamos O interno, mistério, grandeza O homem como eu, que a natureza Triste de dor Na violência pelas mãos E o mar lemou E o mar lemou Nossa cultura e louco O mar lemou Forme Neto Pardê Pardê, pardê É de gosto do Tendê Oi-aiá Oi-aiá É a cara de anucondilê Bem Caruru e Matapá É divino pardá Caboela vai ter vermelho Têm ver A minha roda aqui seiwright ou quer dançar Zambar Vai maraca Turma com brilê É festa até o sol Ai-aiá Liberdade, liberdade, sagrada busca por justiça e bondade, e com a arte, eu serei uma verdade, o despertar falou. Oh, moça! Nós vamos trocar a força da esperança, nesse dia nós o novo jeito de viver, vamos louvar. O canto da massa, unindo as raças, pelo respeito, vamos à luta, pelos direitos, uma batata, o canto da massa, unindo o canto, Mandela, Mandela, do ritual de reino, Lá vem, Imperatriz, eu vou com ela, eu sou a Madiba, sua voz é igualdade, Mandela, Mandela, do ritual de reino, Lá vem, Imperatriz, eu vou com ela, eu sou a Madiba, sua voz é igualdade, Luígue Galhão Paldila, foi o grito que voou, a chave cana, ao exército de você, a cena, nada é maior que o amor, e pena, a voz do medo, Música Música